Vai vai vai, bateu ele, bateu ele É agora, é agora, é agora, é agora, é agora Aaaaaaah Eeeeee Eeeeee Nooo, Donitrio Música Música Fala galera, esse é o Música de Atenção e o Fala de True, dessa vez Por um vídeo pra vocês, muito divertido De um minigame novo Aqui pro canal chamado The Bridge, este minigame que parece ser muito bacana Então já vai deixando aí O seu beijo, o like, aproveitando, o segue no Twitter E no Instagram, que é muito importante Eles vão estar aparecendo aí na tela agora Então se você ir lá e me seguir É muito rapidinho, se você não quiser me seguir agora Segue depois, que vai estar na descrição também Que é rapidinho você falar, segue e volta aqui pro vídeo, gente Então, é o seguinte Hoje eu estou aqui com o Gui O JP e o Eldenguso Oi, gente Então, vamos ver Qual que vai ser os times Então, a gente já volta Então, olha só, já tá eu, Gui, aqui E basicamente, esse mini game funciona assim A gente tem aqui uma linha reta E o nosso objetivo é entrar no gol, entrar no buraco ali E quem ganhar, ganhou É isso daí, gente Vai, vai, Lito, vai, Lito, gol, lá de gol O meu time dessa vez é o Gui, que é o vermelho aqui Olha que a gente tá combinando, Gui Adorei a cor, sempre queima, adorei Vamos fazer o gol, vamos fazer o gol, vamos fazer o gol E é gol Ah, que óbvio Gol do vermelho Moleque, que a gente é bom Moleque, que a gente é bom Ah, isso daí é bom Ei, Eldenguso Vamos acabar com o Eldenguso aqui Vai, 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 vai Mato Neto Por que que o Sonic tá aí, Eldenguso? Explica aí, porque eu não sei Eu tô usando fake Ah, perfeito, o Eldenguso tá tão famoso Ai, não, o negócio tá indo Não acredito O Gui tem sebo nas canelas Porque, pela manhã, o cara corre que nem O Gui deve fazer que nem aquele pessoal Ele tira o chinelo, tá ligado? Bota o chinelo na mão Ai, não, o JP tá correndo Não, passei Ah, meu Deus Ó, Gui, você tá meio Ó, você é rápido, mas tem que ser mais rápido ainda, Gui Você tem que Não, você tem que defender também Nossa, você não pode deixar isso passar, nisso Você pega o chinelo assim, bota na sua mão, né? Pegou, pegou, pegou Cuidado Ô, Gui, você pega o chinelo assim, bota na sua mão, né? Que nem aquele pessoal faz Pra jogar Fiquei procurando o Gui Não, mãe Vai, vai, agora É gol, gol, gol Ah, não Maldito Ah, não acredito Ah Não, Matheus Maledito, maledito Mateu o Dengoso Ah, mas o Dengoso ele spawnou bem ali, não faz sentido ter matado ele Calma, matei ele Ah, ele parou ali no canto, mas ele perde tempo, vai, vai, vai Sai daqui, JP, vou dar uma barrigada em você Não, não, não Ah, não O que? Vai, o Gui Vai, Gui Ó, Gui, a gente tem que ir junto, Gui, vem comigo, vem comigo Porque um sozinho, a gente tá aí tudo separado, tudo isso Complicado O Druk, pra mim, o Gui ficar na linha reta junto é complicado, né? Pronto, aí foi Ai, não, o Dengoso, ele tá indo que nem um jato ali Mata ele Sim, matei, matei, relaxa Ah, beleza, então Porque o Dengoso... Opa Cara, o que que o JP... Não, o JP, o JP Ah, o JP, ele fez até gracinha ali Ele até, olha, bateu na trava ali E depois foi, pô, 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 pô É, ele, ele tá debochando de nós aí Você vai deixar, Gui? Acaba com ele Dengoso passou Dengoso tem o costume de debochar É, Dengoso morreu É, Dengoso faleceu aqui, né? Ai, filha da mãe Nossa, sim, cara É, é, você tá achando que você é... Você tá achando que... Ai, 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 não Eu quase consegui passar aqui Não faz negócio comigo, não Cara, eu quase consegui passar Deixa eu morrer Eu quase fui um campeão lendário aqui Ah, que ótimo, matou Ô, Nito, você come a sua Dona Regina É da turno na hora, tá? É sério? Eu não sabia disso aí, não Agora eu tô gostando Pera aí, deixa eu comer aqui, ó Já vou... Ai, eu levei uma flecha da Dona Regina Já, já... Eu já sou recebido assim, né, no lugar dele Calma aí Calma aí, hein Aqui podia ter falta, né, também, né? Aqui, ó, o Dengoso Cartão amarelo pra você, Dengoso Aqui na minha mão, aqui, ó Cartão vermelho, quer dizer Aqui, ó O amarelo por quê? O que passou? 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 Esse Gui Ele é o melhor fazendeiro de todos, Gui Você é o mais top, Gui Parabéns Uai, só não Uai, só não Não Ah, não, o Nengoso Ah, meu Deus É Calma, tá, eu tenho que fazer um ponto também O Dura que eu não cabe O Dura que eu não consigo entrar dentro desse negócio Que é muito pequeno, Gui Sem tala É muito difícil, Gui Eu fico ali, ó É complicado esse negócio aqui Calma, bom Morre O Gui O Gui O Nitro O Nitro Ai, não 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 Por um segundinho que eu não passei Foi um Agora vai outro, ó Uh, passei Passei Sozinho Morreu Tá de brinques comigo Tá de brinques comigo Calma aí O Lé O Lé O Lé Boa, Negoso Gente Só mais um E a gente vence Vai, 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 a gente tem que empatar Não, é, é, isso aí a gente tem que empatar hard agora Calma aí, Gui Tá, tá complicada aqui a situação, pera aí Ah, o Negoso, ele tá aqui, ó De campo aqui, ó Ele tá esperando, ó Esse aqui Passa aqui não Não vai passar Não Ai, droga Cara, eu, eu quase passei Só que tinha o Negoso ali Se não tivesse o Negoso O que? O que? Vai, 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 vai Mano, o Gui tinha bugado no bloco E aí no meio do nada ele volta e sobe e desce No meio do nada Nossa, é isso É moda Entendi Ah, eu e o... E olha só Agora quem quiser ganha, galera Não, não, JP Não O JP, ele coloca bloco na minha frente Ah, moleque Aham A gente ganhou A gente ganhou, moleque Galera, só Esse, esse minigame aqui, gente, é muito legal Eu adorei ele bastante A gente fica muito doido aqui Mas é muito legal Então, vamos para a próxima partida E eu já volto Então, gente, olha só A gente estamos aqui Na segunda partida E vamos lá tentar ganhar dessa vez Ah, o Negoso está fazendo uma ponte Ele está fazendo uma torre Não, moleque Não, moleque Não, moleque O Gui, ele é tipo o Neymar do nosso time, velho O Gui é o Neymar do nosso time Ah, moleque Sem o Gui você não vence? É isso mesmo que eu vi? Não, não Eu sou tipo... É o Neymar Qual que é o outro? Ai, não É o meu... Eu sou o Messi, entendeu? Achei O Messi não joga mais que o Neymar Você sabe, né? É, mas jogava, jogava, entendeu? Eu não assisto futebol, gente Desculpa, eu sou gordo Eu tenho cara que assiste futebol É o negócio É o negócio Não! Nitor, anda logo Ficou parado comigo Nossa, tá parecendo que você tá zoando o gordinho da educação física Anda logo, mano Tá parado Não, não É o seguinte, olha só Quando eu morava no Brasil Eu não entendi aqueles vídeos, sabe? De gente indo lá entregar, é... Negócio de que não vai poder fazer educação física Porque eu pensava, pô, aqui no Brasil, educação física é o quê? Você vai entrar na quadra e os cara tacam uma bola pra você e fala, vai jogar futebol Aí eu vim aqui pra fora pro Japão e é o seguinte, aqui é diferente, aqui tem que fazer flexão, tem que fazer um monte de coisa, é uma parada louca aqui E você continua do mesmo tamanho que você tava no Brasil Exatamente, só que é porque eu não tô na escola, se eu não tivesse eu estaria muito magrinho, eu acho Muito magrinho assim, não, doce, que magrinho Muito magrinho, acho que é impossível, né, muito magrinho Eu sei, os dois passaram Não, não, não O Guilherme é o Neymar do nosso time, não tem como Eu não sei, o Neymar agora tá no PSG, não Quem que é bom, eu não sei Vai, 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 bate ele, bate ele agora, é agora, é agora, é agora, é agora, é agora Futebol! Futebol! Melhor time, melhor time não tem! Moleque a gente é muito profissional no jogo do futebol da linha reta aqui! Futebol da linha reta! Vamo lá! Vamos pra frente aqui! Vai Nitro! Eu tive que ter uma maçã dourada! Morreu! Eu morri porque não comi maçã dourada! Eu tenho que ter uma desculpa! Se eu tivesse comido a maçã dourada eu teria que ganhar! Ah não Dengoso! 3x2 Dengoso! Ele falou não Dengoso e eu fiquei até com medo! Roubou minha kill! Eu também não entendi né? O JP ficou triste porque vocês fizeram o gol? O que que é isso? Não entendi, ele é um ladrão! Ah não! Ah não! O time fazia um gol, tá ligado? Aí o cara... Mas... Mas doei! Mas doei! Mas doei! Mas doei! Mas doei! Eu dribrei eles lindos ali! Você não tem noção! Caraca! Eu dei uma dribada linda no Dengoso! Caraca! Tô sem A! Não! Sem A eu tô sem Dengoso! Passou os dois! Passou os dois! Ai não! Quase! Nitro foi? Não! Não! Fui que baixo! Fui que baixo! Fui aonde? Na Disney? Calma aí! Uou! Uou... Ah não! O negócio ele passou realmente! Uou! Friends! Joga muito! Eu sou em messa! Eu sei esse... Neymar! Ele é do Mexico! Agora é o negócio do Rio de Janeiro né? Então tem que ser outro sotaque! Tá falando errado! E aí, meu irmão? E aí, meu irmão? Calé? 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 Calé, vamos lá atacar ele. Já comeu picolé? Que que é isso, meu picolé? Já comeu picolé? Olha, esqueceu de baixo. Já comeu picolé? Não, 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 não. Ele tá desconcentrando, ele tá desconcentrando. Matelo! E aí, que bom. Vai, 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 vai. Já comeu picolé? Já comeu picolé? Passei, passei, vai dentro, relata, relata. Volta, negócio, mata. Ah, moleque, a gente é muito... Ele foi muito vacilão, ele ficou na ponta pra eu bater nele e ele estacar. Aí eu fiquei, ah, mano. Cara, muito top, a gente ganhou de novo, que a gente é muito bom. É, é, bom ou não é? Talvez ele seja meio ruim assim, mas tudo bem. Vamos no seguinte, olha só. Vamos pra última partida e aí eu já vou. Então, gente, olha só. A gente estamos aqui na última partida e vamos lá. Vamos mostrar pra eles pra quê que a gente veio aqui. Pra perder, quer dizer, pra ganhar. A gente veio aqui pra ganhar, a gente de certeza vai ganhar esse negócio aqui. Vamos lá. Aê, mais um gol do Gui pra começar. Ô Gui, se a gente perder a gente tem um motivo, né? Porque a gente é um time azul, né? A gente não gosta tanto do time azul, né? Por isso que a gente... É, sim, mas não tem problema. A gente ganha em qualquer cor. É, se a gente não vem pra ganhar eu nem jogo, né? Se não for pra ganhar eu nem jogo. É, moleque. O Gui, ele é... Nossa. Ele é um jato, velho. O Gui... 3 a 0. Relaxa, relaxa, relaxa. Treta! É! Eu tava no pinto, dingoso. Você tá de brincadeira, velho. O Gui, velho. Ele é um tornado, velho. Ele é louco. Caraca. Eu vou chamar ele de Gui Tornado agora. Vamos... Vamos lá. Gui Tornado e Guilherminho. Gui Tornado. Mete o tornado nele. Ah, eu caí. Não vai preocupar não que a gente vai. A gente vai, Gui. Gui Tornado. Vamos lá, Gui Tornado. Vamos lá, Gui Tornado. Vamos lá, Gui Tornado. Vamos mostrar pra que que a gente veio. Não. Não. Ah, não foi. Ó, Nitro. Me derrubaram. Eles deram uma... Eu fui lá dar uma barrigada total nele aqui, mas não deu certo. Vai, Nitro. Tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo. Gui Tornado, acaba com eles. Gui Tornado. Ai, tá... Não. Não deu certo. Vai. Vai. Ah, não tenho não? Não. Tá bom, tá bom, tá bom. Tem a zero ainda, tem a zero. Ainda tá o primeiro tempo ainda. Não, não. É, primeiro tempo aqui, é... O quê? Aí... Relaxa. Calma. Calma, 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 calma. Ó, o JP tá fazendo estratégia ali do lado, eu acho. Não, ah, não tá não. Aí ele só caiu. Tá, não. Tava com o gato mesmo. Vai, Nitro. Vai, Nitro. O JP ele tacou de um jeito doido agora. Ah, é porque ele tem um bloco. Que foi isso? Foi aquele cachorro do vingarista. Aquele cachorro do vingarista, tá ligado? Ai, então sim. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. O negócio, o negócio, não. Ai, boa. Ai, tá bem, Gui. A gente vai ganhar. A gente vai fazer os outros dois pontos. Não vai, não. Ele, ele... Tá felizão, né? Com picolé. Quer comer picolé? Deixa comer picolé. Deixa comer picolé. Vai, Gui. Deixa ele... Deixa ele... Opa! Ai, JP, você é muito... Nossa, JP. É. E agora eu que te pergunto, negocio. Já comeu picolé, negocio? Vamo lá, Gui. Já comeu picolé? Ih, vai, 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 vai. 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 Ai, eu tô indo, eu tô indo. Ai, caraca. Que droga. Muito bom, Gui. Moleque. Esse minigame aqui é muito bom. E que bom que a gente foi com o time Gui Tornado aqui, que ele é um cara muito top aqui. Ele é conhecido do mundo da... Gui Tornado e Guilherme Picolé. A dupla sertanejo. Gui Tornado e Guilherme Picolé. Aqui, ó, gente. Vocês podem perceber que é a melhor dupla de todos aqui. Mas, pessoal, olha só. Caso vocês tenham gostado desse vídeo, já sabe. Deixa aí o seu beijo no like. Compartilhe para os seus amigos. Um grande abraço. Valeu. Falou. E tchau. Fui.